Mano, na hora que nós trombou, foi pra achar uma primeira vista. Aí já bateu, tá ligado? Na hora que eu já falei pra ela, você vai ser minha mulherete, vamos ficar que não sei o que. Entendeu? E sabe o que ela falou pra mim? Não. Entendeu? Foi nessa que eu me apaixonei. O que que tava fazendo aí? Você não cansa, né, Ana? Peguei meu flagra mais uma vez. Aí, gosta, hein? Nasceu o filhinho da minha amiga, véi. Olha aí. Olha que bonitinho. Ana, tá em ligação. Tá em ligação. Fala alguma coisa aqui, tá em ligação, véi. Vai, para. Nossa, para. E aí, DJ Hunter, caralho. Dá um salve. Mano, já era. Agora eu moro aqui, né, pai? Agora você mora aqui, né? Agora eu tô morando aqui, véi. Minha segunda casa ou minha primeira, né? Minha segunda é aqui, eu moro. É, agora é a segunda. Mas se quiser trocar também, tá botando tudo em casa. Tá tudo em casa, véi. Porque agora a minha vida é em estúdio. Vamos gravar um som hoje. Aí, se pó, eu posto um spoilerzinho aqui pra vocês. Só pra vocês terem uma noção. Da hora. Tá tudo em casa.